Esta é a chave de tudo que eu sonho O dia está triste, mas eu sei Nunca mais terei tristeza e dor Você é, eu encontrei o amor Olha lá fora, a chuva já parou E a luz que brilha agora saudando o nosso amor É neste momento que tudo encanta E a lua quase pronta vai nascer Eu quero viver É simples se não tem O lado que fica triste sem ninguém Esta é a chave De tudo e de sempre E quem seguir em frente vai notar Que mesmo sem lugar Um pouco do que é seu Achará no mundo que perdeu Esta é a chave Esta é a chave Esta é a chave Esta é a chave Achará no mundo que perdeu Achará no mundo que perdeu E é a chave Você crê